Fala galera do Nós Nerds, estou aqui com o Pyong Kang da RedFox Studios, o pessoal que está trazendo para o Brasil e para o mundo o Black Desert Online, tudo bom Pyong? Tudo bem? Jóia, cara, primeira pergunta, tem um monte de MMORPG por aí, entendeu? A gente está vendo que o gráfico é lindo, o que vocês estão trazendo de diferente para manter o pessoal jogando? Bom, primeiramente a customização de personagem, hoje não há nenhum outro MMORPG que consiga recriar uma face ou customizar o personagem como Black Desert, eu desafio qualquer um a achar um, desafio. Além disso, né, o Black Desert, ele... Valendo um brinde quem conseguir, hein? Quem conseguir, ó, tem brinde aqui no estande, pode vir, eu desafio. Além disso, o Black Desert, ele é um mundo aberto, né? A principal diferença, assim, como jogador, eu também sou jogador, é a ação, a ação que você bate, quem puder vir aqui no estande jogar vai reparar. World of Warcraft, um clássico, também já joguei, a principal diferença que eu acho, a ação é mais frenética no Black Desert, é combo atrás de combo, comando atrás de comando, então você tem uma ação e ele não é entediante. Eu acredito que esse é o principal diferencial do Black Desert em comparação com outros RPGs anteriores, que eram clássicos, mas eles eram meio parados, engessados. É, isso deu pra perceber que o combate é uma coisa, que você falou, bem frenética. Me lembrou até um pouco, se a gente pegasse um Final Fantasy novo, essa ação bem mais puxada, é essa pegada que o pessoal quis trazer pro jogo, é isso? Exatamente, vocês podem ver que as skills são bem espalhafatosas, né? Vamos usar uma palavra difícil, mas acredito que é isso que dá a graça e a vontade de continuar, de querer melhorar, porque você pode soltar a skill com um botão, mas ele também permite que você joga com joystick, então ele te dá um saborzinho diferente na hora de jogar. Isso é legal também a te perguntar, tem pra PC, tá saindo pra PS4 e Xbox One também, vai rolar uma... um multiplayer não, né? Não. A gente sabe que não depende de vocês, depende dos estúdios, a gente tá esperando isso, seria muito bom. Me conta um pouco das classes que tem no jogo. No servidor oficial temos 10 classes, aqui no nosso estande temos 12. O que acontece? São duas classes que ainda não foram lançadas, chamada Musa e Merwa. São duas classes de guerreiros orientais, que ainda não estão no servidor. Classe, vamos falar de classe. Guerreiro, Mago, Caçadora, Perseker, Valkyria, Ninja, Domadora... Agora já... agora já... foram oito, foram duas. Quase, quase. Foi quase, né? Não, relaxa. Deixa eu te perguntar outra coisa, dá pra sentir uma influência de Tolkien muito forte, é um mundo de fantasia, mas quem tá vendo os gráficos, você tem tipo umas classes que lembram os Orcs, você tem tipo as árvores que lembram os Ents e tudo, tem essa influência mesmo, o pessoal trouxe isso pro jogo de... Olha assim, é... como... se vocês entrarem no jogo e virem um Mago, vocês vão falar que é o Gandalf. Eu não sei, tá? Não teve influência nenhuma, mas parece o Gandalf pra mim. É não, porque você vê aqui na apresentação, tem umas árvores, eu falei, nossa, parece os Ents, parece os... mas também, se a gente parar pra pensar, Tolkien foi o cara que fez toda a base desse mundo de fantasia, né? Exatamente, né? Incrível. Cara, qual o tamanho desse mundo, que você falou que é um mundo aberto, se a gente for falar em, não sei, se vocês têm a quilometragem quadrada, se comparar com outros jogos por aí, o que a gente pode esperar de tamanho desse jogo? Olha, vou te falar que o tamanho, é o tamanho da nossa terra, viu? É grande, é bem aberto. Expansão desse mundo já enorme, tem prevista? Temos sim. Aliás, aqui nós temos uma nova região, chamada região de Valência, que é onde tem o deserto. Essa região ainda não está no servidor oficial, mas as pessoas podem ver em primeira mão aqui, então essa foi a primeira parte do update, mas não é nem 10%. E quando é que entra online essa expansão? Olha, pra abrir uma terra inteira vai levar alguns meses, viu? Vai levar um tempinho. E tem mais expansões planejadas pelo visto, né? Maravilha. Deixa eu fazer uma última pergunta que a gente está perguntando pra todo mundo. A gente do blog, a gente gosta muito de unir o pessoal, a gente, assim, não aceita hate de outros consoles, de plataformas. A gente acredita que, assim, videogame, o mundo online hoje é o playground que a gente tinha quando a gente, né? Que é um pouquinho menos novo, a gente ia pro playground fazer os amiguinhos lá online e é isso que a gente está vendo hoje em dia. Teve alguém que você já conheceu online que virou amigo seu ou que você manteve uma amizade longa que você conheceu jogando? Olha, eu pessoalmente não tenho, mas tem gente da equipe que casou com amizade no WoW. Eu não vou falar quem é, mas está aqui no stand. Beleza, depois a gente descobre. Galera, essa foi a entrevista. Brigadão, Byong, prazer conhecê-lo. E, cara, parabéns pelo jogo, está lindo. Obrigado. E, cara, parabéns pelo jogo, está lindo.